A Direcione Soluções Empresariais oferece serviços em assessoria contábil e administrativa para a região de Limeira. O Tiago e a Fernanda são sócios da Direcione, uma empresa que iniciou suas atividades como um escritório de contabilidade. Mas por meio de mentorias e conferências houve uma verdadeira virada de chave. A empresa ampliou o portfólio e se tornou uma consultoria que oferece soluções empresariais. Antes, o início de tudo era só contabilidade. Hoje nós temos soluções em consultoria, nós temos soluções em contabilidade, nós temos terceirização de financeiro. A Direcione Solução Empresarial oferece às empresas suporte na área fiscal, no departamento pessoal e é parceira na empresa Serasa na emissão da certificação digital. Existem dois momentos ali, a pessoa que precisa só da contabilidade, tem aquela empresa que precisa de algo a mais, que aí entra a contabilidade consultiva. Preparar e monitorar um negócio para a chegada dos lucros é algo que a direcione e domina. É que as práticas para a arte de empreender não foram adquiridas e estruturadas por essa empresa somente no campo teórico. É que o Tiago, fundador dessa consultoria, era funcionário de uma indústria, mas ele pediu demissão e a direcione nasceu na sala da casa dele. Um dia eu tinha meu salário garantido, todo dia 5 e todo dia 20. De repente resolvi me aventurar numa loucura e eu disse, ah, você, vou ter minha própria empresa. E a partir deste momento, tive muitos percalços no caminho, muitos obstáculos, só que sempre eu tive muita paixão em empreender. Hoje nós temos quatro departamentos, fiscal, departamento pessoal, contábil, financeiro. E o nosso BPO financeiro também pode agregar uma parte administrativa. Tem clientes que precisam dessa parte também. A direcione tem comprovado como é possível diminuir custos e identificar o potencial financeiro de uma empresa ou negócio. Essa no ramo de joias conta com a consultoria da direcione. A direcione fez uma grande diferença na consultoria que ela presta para a minha empresa, para a mão de joias. A gente tem um e-commerce de joias. Ao invés de eu ter vários funcionários para tratar de uma loja completa, a direcione me ajudou de uma maneira que direcionou em um só lugar, ao invés de eu dividir o meu trabalho em várias pessoas.